Oi, pessoal. Então, esse vídeo é para você que pensa em fazer uma pós-graduação em Física. Então, vamos tentar sem mais delongas e direto ao ponto de como você pode fazer uma pós-graduação em Física. Então, existem duas formas hoje, atualmente, de fazer uma pós-graduação em Física. Uma é via o exame unificado. Esse exame unificado é um exame que é prestado duas vezes ao ano, organizado por várias universidades do nosso país. E você pode achar as informações necessárias para prestar este exame neste site aqui que eu disponho nessa página. Então, nessa página aqui, você pode encontrar esse site. Assim que você clicar nesse site aqui, vocês vão ver essa página que vocês conseguem ver aqui do EUF. E se você descer um pouquinho essa página, você vai achar um link para esse edital aqui. Nesse edital, quando você abrir esse edital, você vai ver que terão todas as suas instituições aqui, que são as instituições nas quais você pode fazer pós-graduação via o exame unificado. Então, você precisa fazer essa prova de exame unificado. Vocês vão ver os detalhes nesse edital. Vocês fazem essa prova, de acordo com sua nota, você vai se enquadrar em percentis. E as universidades vão ter seus critérios que se diferem de um ou da outra para você tentar ser admitido nesse programa de pós-graduação em Física, seja no mestrado ou no doutorado. Então, essa é a lista de todas as universidades do nosso país que pedem que você tenha esse exame unificado em mãos. A prova do exame unificado em mãos. As universidades brasileiras diferem também de quanto tempo eles aceitam esse período do exame unificado. O que eu quero dizer? Vamos supor que você fez a prova agora no meio do ano e você quer entrar na pós-graduação em março do ano que vem. Então, você pode usar. Esse é o cenário ideal. Mas o que ocorre? Vamos supor que, por alguma razão, aquele período em particular, ela estava muito competitiva e você não conseguiu entrar nas universidades do seu interesse. Então, muitas das universidades aceitam que você tenha pelo menos um ano daqueles exame unificados. Então, mesmo que você tenha feito na metade desse ano, no segundo semestre do ano que vem, você vai poder entrar com aquela nota que você tirou nesse semestre. Então, você não precisa fazer a prova novamente para entrar em uma pós-graduação. Isso é uma coisa que eu até recomendo a vocês, que acontece muitas vezes os estudantes se desmotivam por não ter entrado em uma pós-graduação, que era do seu interesse, talvez, e simplesmente abandonam a carreira na física simplesmente porque não conseguiu entrar naquela universidade do seu desejo ou participar daquele grupo que era do seu desejo e acaba saindo da área. Então, vocês podem, sim, tentar ter essa resiliência, cada um pode agir da sua forma, para tentar entrar na pós-graduação em um semestre posterior. Que é comum, tá, pessoal? É muito comum nas universidades, isso varia, vai variar de universidade para universidade, semestres nas quais a competição é bem mais severa. Às vezes, no início do ano é bem mais severa do que no segundo semestre. E, às vezes, o contrário, isso vai variar de universidade para universidade. Então, por isso que, muitas vezes, vale a pena se experimentar duas vezes, tá? Se for o caso, se for necessário, tá? Então, vou pegar, falar de várias universidades, e algumas universidades, como você pode fazer a pós-graduação, vou pegar, por exemplo, a UFRN, onde eu atuo, tá? Como exemplo. Então, você dá um Google lá, Física UFRN, você vai entrar, acessar o site do Departamento de Física Teórico Experimental, e vai lá naquela aba lá, pós-graduação em Física. Quando você clicar naquela aba, pós-graduação em Física, você vai entrar nessa página, e nessa página está aí tudo o que você quer. Então, você tem o edital de ingresso no mestrado e no doutorado, você vai clicar e tem as suas informações lá, tá? É super simples, né? Agora, vou pegar uma universidade que é um pouquinho diferente, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Para atentar vocês a algumas peculiaridades. Você vai no site do Instituto de Física, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, você vai entrar nessa página, que é um pouquinho mais ampla, aí você vai na aba lá de pós-graduação, isso aqui é um print screen do meu computador, do meu laptop, vai lá naquela aba de pós-graduação, aí coloca Física, porque eles têm pós-graduações em diferentes áreas, né? Pós-graduação Física, quando você clicar, vai abrir essa página aí. Nesta página, pessoal, vocês podem perceber aqui, nessa linha, nessa coluna do doutorado, que você tem ingresso em diferentes épocas de ônibus, em janeiro, janeiro de 2020, março de 2020, abril de 2020, maio de 2020, agosto de 2020. Então, é diferente da grande maioria das universidades do nosso país, onde esses ingressos são semestrais. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é uma universidade imensa, muito grande, já visitei, tive o prazer de visitar. Você tem várias chamadas, então, você tem que estar atento a isso, então, você estudante que não é do Rio Grande do Sul, quem é de lá, já conhece o sistema, mas quem não é, acha que se você não passou em janeiro, já era a sua chance você tem que esperar seis meses e não necessariamente isso é verdade, uma das possibilidades é lá e é uma ótima instituição. E atento a vocês a outra coisa que é comum não só na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas a diversas outras universidades do nosso país, principalmente as universidades que têm um nível de pós-graduação alto perante a CAPES, talvez vocês que, quem já vive nesse mundo, isso parece super trivial, mas eu vou falar para aqueles que talvez nunca pararam para pensar, as pós-graduações nas nossas universidades são ranqueadas perante a CAPES, tem pós-graduação nível 5, quando você já pode ter um doutorado bom, nível 5, 6 e 7. Então, o 5, 6 e 7, tem o 4 também, mas o 4, 5, 6 e 7. Mas essas universidades que normalmente têm nível 6 e 7 perante a CAPES de pós-graduação, tem um número de bolsas disponíveis nessa pós-graduação mais elevado. Então, o que ocorre às vezes, não sempre, às vezes, é uma digital extraordinária. Vocês vão ver aqui onde eu destaquei para vocês uma coisa chamada digital extraordinária do mestrado, fluxo contínuo. O que significa isso? Significa que houve uma seleção, naqueles cortes lá, vamos supor que a universidade, uma universidade especializada do Rio Grande do Sul, exige visão unificada. Aí, vamos supor que a nota mínima que você entra em visão unificada é 3,5. Entre ou abaixo 3,5 está fora. O que ocorre? Você tem 10 bolsas, vamos supor, disponíveis para o mestrado, mas desses, não tinham 10 candidatos inscritos para o mestrado, competindo para o mestrado, que tinham nota superior a 3,5. O que vai ocorrer? A instituição, após a educação, vai ficar com bolsas sobrando. Aí, o que ocorre? Faz um novo edital extraordinário, talvez, para chamar a atenção daquele estudante que tinha uma nota superior, para tentar lá, talvez, vamos supor, o Farinaldo aqui está tentando, eu não apliquei para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu como estudante, mas eu vejo esse edital extraordinário de mestrado e resolvo agora aplicar uma vez que eu não fui selecionado nas universidades que eu não queria. Isso vale para qualquer universidade, então isso é de forma bem geral, estou pegando um caso específico porque eu tive a felicidade de achar no site deles essa chamada de edital extraordinário. Já vi esse edital extraordinário ocorrer em diversas universidades do nosso país, então você estudante fique atento a esse tipo de informação. Dá trabalho? Dá trabalho, mas bem, a sua carreira está em jogo, é a sua bolsa que vai te sustentar, que não te sustentar, essa é a palavra certa, vai te auxiliar a se manter por um bom período, então cabe a você olhar esse tipo de coisa. Agora eu vou pegar outro exemplo, a Universidade Federal do Ceará, a Universidade Federal do Ceará, você vai de novo, física, a Universidade Federal do Ceará, essa universidade em particular não adota o exame unificado, então isso foi por isso também porque eu quis pegar esse exemplo para vocês poderem distinguir, as outras universidades que eu peguei, elas adotam o exame unificado, e a Universidade Federal do Ceará não. Como é que eu sei disso? Eu vou lá, logo no comecinho lá, que eu mostrei para vocês o primeiro slide, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte está aqui, está o FRN, e a Federal do Rio Grande do Sul está logo abaixo, todas as duas exigem o exame unificado. A Universidade Federal do Ceará não está naquela lista. Então, você vai físico à Universidade Federal do Ceará, caso você esteja interessado, acessa o site da pós-graduação em físico, quando você entrar no site da pós-graduação em físico, você vai dar de cara com este edital aí, e aí já vai estar os documentos necessários. Então, nesse caso em particular da Universidade Federal do Ceará, eu vou abrir esse edital para mostrar para vocês qual a informação ou o que é preciso para entrar na pós-graduação. O que eu vou dizer para vocês agora da Universidade Federal do Ceará é mais ou menos a mesma coisa para todo o resto das outras universidades, à exceção da exigência do exame unificado, que as outras universidades pedem, além disso, essa nota no exame unificado. Então, vamos, por exemplo, aqui se abriu o edital, então está uma coisa aqui dizendo que o mestrado tem 15 vagas, no doutorado tem 12 vagas, 12 bolsas disponíveis, qual é que está autorizado pelo MEC, blá, 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 blá. Aí aqui é o ponto onde eu coloquei essa seta para vocês pudessem ver. No caso do mestrado, exige a cópia legível e sem rasuras, do diploma e do histórico escolar. Então, você precisa do seu histórico lá, da sua graduação, entre lá no sistema da sua universidade e tem esse histórico já prontinho, já é impresso em PDF, salvo em PDF para poder mandar por e-mail para a pós-graduação. Eles vão dar um e-mail sempre disponível, tá? Para você poder se inscrever nesse processo. Você vai precisar do histórico e do diploma. Um problema. Várias universidades do nosso país atrasam em muito a entrega do seu diploma. Eu mesmo tive que esperar quase dois anos para receber meu diploma impresso. Sinceramente, quase dois anos. mas como é que eu consegui entrar no mestrado de toda forma se eu demorei dois anos? É porque tem outro ponto. Vejam aqui, o outro documento comprobatório da colação de grau. Então, eu tinha como comprovar que colei o grau. Isso é dado pela diretoria do seu centro. Então, eu tinha como comprovar que já era assim, é graduando, já era bacharel em física. Então, eu não precisava necessariamente de diploma para aquela prestação da seleção para a pós-graduação. Então, uma coisa também que eu dou uma dica para vocês é que quando você vai fazer um concurso público, seja ele em qualquer âmbito, e seu diploma ainda não está em mão, seja ele de mestrado, doutorado ou graduação, o fato de você estar num concurso público, prestando um concurso público, você pode informar esse tipo de informação para o setor responsável da universidade pela emissão desses diplomas, se você comprovar que você está concorrendo a esse concurso público, eles vão acelerar esse processo da emissão do seu diploma. Isso é uma coisa importante, por exemplo, isso foi uma coisa que eu tive que fazer porque na época eu estava próximo de uma posição que era um emprego público na Alemanha de pós-doutorado, que na Alemanha é um emprego de pós-doutorado, ele é público, é um emprego mesmo, não é bolsa, pela Max Planck Society, pela sociedade Max Planck, e exigia que eu tivesse o diploma, e eu não tinha o diploma naquela época ainda, então, eu tive que pegar, vir ao Brasil, enviar um e-mail para a secretaria, liguei várias e várias vezes para fazer a pressão, mostrei o documento que tinha passado nessa seleção para o pós-doutorado da Max Planck Society, para eles apressarem o diploma e foi assim que o meu diploma foi impresso com um pouco mais de rapidez em dois anos. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, uma coisa importante de informação era isso, talvez a parte super importante que eu estou deixando para o final, é que vocês precisam ter em mente, pessoal, que eu falei em alguns vídeos anteriores para outro público-alvo dessa escola, que a situação no Brasil mudou muito, não vamos nem entrar na parte de governo, mas mudou bastante, então, era muito comum pessoas com graduação em física, há muitos anos atrás, entrar no emprego de professor universitário, aí até, mais ou menos, dos seus inícios dos anos 2005, 2006, por volta dos anos 2006, 2007, tinham pessoas ainda com mestrado, agora em física, entrando em universidades federais, eu vivi nessa época, tinha colegas meus de sala, de pós-graduação, eu estava entrando no mestrado, a gente estava terminando o mestrado, e já estavam terminando o mestrado para assumir uma posição em uma universidade federal, em uma universidade federal, não era o instituto, em uma universidade federal, para ser professor universitário, e agora é praticamente impossível você assumir esse tipo de um diploma de mestrado com uma posição de professora universitária, você precisa ter um doutorado, e muitas vezes você tem até um pós-doutorado, então, tendo isso em mente, o que eu quero dizer para vocês é, eu acho que a escolha de vocês para fazer pós-graduação, seja ela qualquer for a universidade, não deve ser baseada porque aqui é pertinho da minha família, na minha humilde opinião, até porque a competitividade está grande agora, então, esse tipo de escolha não deve ser aquela que vai governar, deve ser prioridade na sua carreira científica, eu acho que vocês têm que priorizar onde vocês vão poder ter o maior potencial de fazer aquilo que vocês gostam e de ter um maior sucesso fazendo aquilo, e não simplesmente porque está mais próximo da família, infelizmente, isso é verdade, e é uma coisa que vocês têm que levar em consideração. Se vocês estiverem próximo da família porque tem um grupo muito bom próximo de vocês, excelente é o seu cenário ideal, perfeito, estar próximo da família e poder fazer, participar de um grupo de pesquisa importante. Mais importante, outra coisa, mais importante, pessoal, do que a universidade em si, é o grupo de pesquisa em que vocês estão inseridos. Esse ranking da universidade, lá, C6, C7, C5, faz diferença nenhuma, seja num concurso público, seja na trajetória de vocês, se alguns de vocês tentam ir para o exterior ou não, não faz a menor diferença. Se você foi graduando na USP ou na Federal do Grande do Norte ou do Ceará, lá fora, faz a menor diferença. Você veio do Brasil e acabou. Não vai falar, porque ele veio da USP, ou porque ele veio do Ceará, nada demais, não tem a menor diferença. Então, a carreira de vocês deve ser pautada, não na universidade em si, mas em qual grupo de pesquisa você quer se encaixar. Mas aí eu vou falar mais um pouquinho de detalhes disso no próximo vídeo, tá? Era isso que eu tenho para falar por hoje. Abraço, tchau. Tchau.